Portugal e Eslovénia, dois dos finalistas do Campeonato Europa de Futsal, encontraram-se em Moimenta da Beira para o primeiro de dois jogos de preparação. No histórico de confrontos entre as duas equipas, Portugal detinha a totalidade dos triunfos, quatro vitórias em quatro jogos. Ainda assim foi a Eslovénia a primeira equipa a criar perigo, a Alan Fetich a fazer a bola embater no poste da baliza à guarda de João Benedito. Na resposta, Arnaldo imitou o adversário, um toque em habilidade e a bola de novo a ir ao poste. Não marcou nesse lance, fê-lo um pouco mais tarde, aos três minutos, o capitão da nossa seleção colocou Portugal em vantagem, Arnaldo a concluir da melhor forma uma transição rápida da nossa seleção. Portugal estava melhor na partida e Leitão tem aqui um primeiro frente a frente, com Damir Puskar, o guardião eslovénia a levar aqui a melhor. Mas aos sete minutos, Portugal chegou mesmo ao 2 a 0. Belo lance de envolvimento atacante da nossa seleção e Joel Queiroz, o melhor marcador na atualidade da nossa seleção, com 95 golos a fazer o 2 a 0. Dez minutos e a Eslovénia volta à discussão do resultado. que o sete se encontra Rodek Mordes solto e este a fazer o tento de honra dos eslovenos. Portugal não acusou o golo, Bruno Coelho atira aqui às malhas laterais. Na resposta, no último lance da primeira parte, é Iás para obrigar João Benedito a boa intervenção. A etapa complementar começou praticamente com o terceiro golo de Portugal, 22 minutos e Leitão a surgir solto de marcação para fazer o 3 a 1. Este ao passo é de Arnaldo e Leitão com toda a calma do mundo a fazer o terceiro golo de Portugal. Aos 32 minutos, coube a Paulinho fechar as contas da partida, André Sousa serve o ala e Paulinho não perdoa. Excelente a movimentação, forte remate do internacional português. Até final, a Eslovenia ainda tentou diminuir a desvantagem, mas nunca revelou arte ou engenho para o conseguir. Apito final e 4 a 1 para a nossa seleção, o quinto triunfo diante dos eslovenos. As duas equipas voltam a jogar quarta-feira pelas 19h30 no Municipal de Tondela.